Olá, eu sou o Marcelo Brutão, vou mandar mais uma moda minha chonada pra vocês. Eu quando queria que estivesse em meus braços, e como o meu bem está em pedaços, só de imaginar que vai embora e que nunca mais vou te entender o que fazer, se quando tive chance eu descer de ser, o que dizer da falta de coragem que me atingiu. E quando ali pro lado você ressuriu, a sua mudança, mudava no tempo, e se eu qual o seu nome, você é de hoje, meu filho já viu. Maria, tudo diferente, deixaria o poder me eternizar. Você partiu e feriu meu coração Você sumiu e deixou na solidão Você partiu e feriu meu coração Você sumiu e deixou na solidão Passa por mim, me finge não voltar Será que não percebe o brilho no meu olhar O quanto queria que estivesse em meus braços E como o meu bem está em pedaços, só de imaginar que vai embora e que nunca mais vou te entender o que fazer. Se quando tive chance eu descer Quando tive chance eu descer de ser, o que dizer da falta de coragem que me atingiu E quando ali pro lado você ressuriu E quando tive chance eu descer 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 Você partiu e feriu meu coração Você sumiu e deixou na solidão Você partiu e feriu meu coração Você sumiu e deixou na solidão Valeu! E quando tive chance eu descer